Pensando aí no mercado de crédito, pensando mercado financeiro, enfim, a gente não vê discussão, não que tivesse que ter agora, mas a gente não vê discussão sobre, por exemplo, como reduzir a carga tributária no mercado de crédito, que é um fator que pressiona o spread, algo como quase 23% do spread bancário associado à tributação. Outras questões entram, é claro, mas, enfim, estou focando aqui na tributação. E, por outro lado, a discussão de um imposto digital, ou seja, uma CPMF, com uma alíquota de 0,2% na entrada e na saída do recurso, portanto, uma natureza diferente da CPMF lá atrás, mais complexa, mais punitiva, vamos dizer assim. Lá atrás, a gente tem pesquisa acadêmica mostrando o quanto isso gerou distorções e acho, o palpite é que agora seria mais ainda, geraria mais distorções ainda no mercado de crédito, considerando que os juros são baixos. Então, a minha pergunta é, não é um contrassenso a preocupação de um lado com a atividade econômica e o outro machucar, como eu imagino que vai, o mercado de crédito com todas as consequências na economia? Quer dizer, eu vejo, para além das questões de não ser um imposto eficiente do ponto de vista de igualdade, de ter um problema da cumulatividade, estou deixando de lado essas questões aqui, imposto cumulativo, com uma característica regressiva, enfim, não vou entrar nessas questões, mas na questão do mercado de crédito, como é que vocês enxergam aí para qualquer um? Deixa eu responder rapidamente. De novo, eu vou colocar no que eu tenho insistido aqui nessa nossa conversa. Nós temos a ideia que há soluções fáceis para problemas complicados. Às vezes tem, mas nesse caso não existe também nenhum imposto, principalmente a CPMF, que venha resolvendo os problemas de carga e de arrecadação para poder fazer outras benesses que venham nos ajudar. Então, se você está pretendendo arrecadar R$ 100 bilhões com a CPMF, a nova CPMF, R$ 100 bilhões vão ter um impacto na sociedade de R$ 100 bilhões. Então, onde vai ser sentido esses R$ 100 bilhões? Ela vai ser sentida em toda a parte de pagamentos. Então, nós estamos aqui hoje exatamente num seminário onde eu acho que a CPMF vai afetar mais. Questões de pagamentos, todas as novidades, toda a velocidade, todos os ententes, toda a agenda ABC mais, toda essa ideia de novidades, a modernidade, os pagamentos instantâneos, o PIX, tudo isso, se você tem um juros de 2% ao ano e uma CPMF, por menor que seja, para chegar a R$ 100 bilhões, ela vai ter que ter uma alíquota compatível com R$ 100 bilhões, se é que você vai arrecadar isso. E aí isso vai gerar uma dificuldade dos pagamentos, provavelmente vai levar de volta a sociedade a demandar papel moeda, notas, e aí tem toda uma questão de atividades ilegais, que quanto mais papel moeda a gente tiver, pior fica. Isso tudo por quê? Porque tem a ilusão de que CPMF não tem custo, e eu vou usar esse dinheiro arrecadado para, por exemplo, desonerar a folha de pagamento. Eu não acho que tem evidência muito clara que a desoneração da folha de pagamento gera emprego e gera aquecimento. Isso não está comprovado, infelizmente, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Nós temos, sim, evidências e a lógica de que uma CPMF pode ter muito impacto na cadeia de financiamento, no sistema de pagamento e em toda a agenda do BC+. Então, a reforma tributária é muito importante para o crescimento, mas sem essas ideias de fazer benesses achando que o custo é zero porque ele não é.